Olha só pessoal, lista de prioridade, recebimento do Vale Gás para o pessoal do Bolsa Família. Atenção, veja se o seu CPF está incluso para receber o Vale Gás pessoal. Finalmente a grande notícia agora para vocês de novos grupos de beneficiários vão receber também o Vale Gás agora no mês de abril. E eu vou trazer essas informações agora para vocês aí. E peço para você que chegou no canal, dá o like aí no canal, ajuda o canal se você puder contribuir com o canal, bota a mãozinha para cima, deixa o seu like. E também se aproveita para se inscrever no canal e apertar o sininho em todos para vocês receberem todas as suas notificações. Coloca aqui nos comentários quem de vocês recebe o Vale Gás, você recebe ou não recebe? Ou vocês gostariam de receber? Quem gostaria de receber, bota aí, eu não recebo, mas gostaria de receber. Vou explicar para vocês agora, para vocês, para todos vocês poderem entender como é que vai funcionar o recebimento desse Vale Gás. Lista de prioridades de recebimento do Vale Gás saiu dia 27, veja se o seu CPF realmente está na lista. Ou seja pessoal, o programa Vale Gás é uma iniciativa do MDS, Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, destinada às famílias auxiliares de baixa renda para obter o gás para a cozinha. O benefício é pago bimestralmente, como a última parcela foi concedida em fevereiro e o próximo pagamento ocorrerá em abril. A primeira está prevista para o dia 17 de abril. Entendo como vai funcionar. Olha, como funciona o Vale Gás? Vale ressaltar que a ordem de pagamento segue a mesma dinâmica do Bolsa Família, ou seja, leva em consideração o último dígito do NIS de número de situação social. Com a aproximação dos dados de pagamento referente ao mês base de abril, é habitual sugire incerteza especialmente sobre quem está atualizado. Ou seja, para receber o benefício prioritariamente abaixo, compreenda que terá preferência para receber o Vale Gás no mês de abril. O Vale Gás é um benefício que visa apoiar os financeiramente das compras de gás por famílias de baixa renda no Brasil. Para ser elegível, para assistência é necessário cumprir os critérios do programa. Os critérios mínimos são esses. Além de atender os requisitos de elegibilidade para receber o benefício, o programa também estabelece uma ordem de prioridade para organizar as famílias, que poderão receber o auxílio. A lógica de prioridade exigida para o mês de abril permanece inalterada, segue a mesma ordem. Por exemplo, família registrada no Cadastro Único quer atualizar o seu cadastro nos últimos 24 meses, as famílias com baixa renda pé capita, família com grande número de membros, famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família, famílias cujo cadastro foi atualizado pelo gestor através de dados de verificação disponível, e além desses critérios, vale destacar que a prioridade máxima para o recebimento do auxílio gás vai para as mulheres que sofreram violência doméstica ou estão sendo acompanhadas por meio de medidas protetivas de urgência. Dados do pagamento do Vale Gás. O valor do pagamento do Vale Gás pode variar em cada rodada. Isso porque o programa determina que seja calculado considerando o preço médio do botijão de gás de 13 kg. A Agência Nacional de Petróleo divulga mensalmente os preços médios do botijão de gás para chegar ao consumidor final. Ou seja, a média deve ficar em R$ 102,00 oficial. Já o calendário do Vale Gás já começa assim, pessoal. Quando o NIS terminado com o número final 1, o pagamento será realizado dia 17 de abril. Quando o NIS terminado com o número 2, o pagamento será realizado dia 18 de abril. Caso o NIS tiver terminado com o número 3, o pagamento será realizado dia 19 de abril. Caso o NIS tiver terminado com o número 4, o pagamento será realizado dia 22 de abril. Quando o NIS termina com o número 5, o pagamento será realizado dia 23 de abril. Quando o NIS termina com o número 6, o pagamento será realizado dia 24 de abril. Caso o NIS tiver terminado com o número 7, o pagamento será realizado dia 25 de abril. Caso o NIS tiver terminado com o número 8, o pagamento será realizado dia 26 de abril. E quando o NIS termina com o número 9, o pagamento será realizado no dia 29 de abril. E o último, quando o NIS termina com o final 0, o pagamento será no último dia do mês, dia 30 de abril. Esse é o pagamento, esse é o calendário oficial do Bolsa Família e do Vale Gás. Tá bom, galera? Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixa aquele gostei, deixa o seu like e aproveita agora para se inscrever no canal. Muito obrigado e boa noite a todos. Valeu, galera!